Olá, bem-vindo ao canal da Família Eu, o canal do Amor Próprio. Eu sou Neta Will, psicóloga, psicoterapeuta, idealizadora do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. Hoje eu vou dar uma dica sobre o que fazer para ter uma boa vida a dois. A vida a dois é uma construção do dia a dia e para agir de forma mais tranquila, leve e equilibrada na relação eu-outro, é essencial conhecer a si mesmo, isto é, a sua família eu, eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu espiritual, eu social, eu criança, eu adulto e muitos outros. O autoconhecimento ou conhecimento de si, isto é, da família eu, é um processo transformador, o maior investimento que a pessoa pode fazer por si mesmo, pois é importante tomar consciência das condições do ambiente onde cresceu, repensar os modelos de pai e mãe e como exercia suas funções, a forma como foi educado, os conflitos, os traumas, as crenças e etc. Pois temos inscrito em nós um padrão, características formatadas dessas relações fundamentais com os nossos pais. Na maioria das vezes repetimos esses padrões que podem ser positivos, construtivos ou negativos, destrutivos com nossos parceiros ou parceiras atuais. Porém, o problema é a repetição dos padrões negativos e destrutivos que destroem os relacionamentos e fazem sofrer. E o que é pior, a pessoa que não conhece a si mesmo, isto é, a sua família eu, segue repetindo sempre os mesmos padrões negativos e destrutivos, porque não consegue controlar esse impulso, que volta a se repetir de forma súbita e sem controle. Conheço muitas variantes de padrões negativos e destrutivos aprendidos na infância que podem criar dilemas inconscientes que acabam levando a pessoa a agir contra si mesma na idade adulta, prejudicando a sua vida e os seus relacionamentos. Por exemplo, mulheres filhas de pai alcoolista que se relacionam seguidamente com homens com problemas com álcool. Homens insaciáveis na busca da mulher ideal assim não se vinculam, estão sempre na expectativa que a próxima namorada tem os atributos de perfeição que eles buscam, incansavelmente, o ser maravilhoso materno que já tiveram, ou seja, a mãe. Mulheres maternais inseguras que tiveram um pai negador de afeto buscam homens órfãos, abandonados afetivos, para nutrir, orientar e controlar. Homens e mulheres filhos de mãe dependentes, submissas e pai machista, violento, manterem dores de relacionamento abusivo, que envolve abuso físico, psicológico, sexual, só se apaixonam por mulheres ou homens com essas características. Homens que abandonam esposa e filhos sem perceber que estão repetindo o comportamento do pai quando eles eram crianças. Olha, ficaria aqui horas e horas citando exemplos de variantes de padrões negativos e destrutivos aprendidos na infância. Mas vou ficando por aqui. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, a família e se inscreva no canal da Família Eu, o canal do Amor Próprio. Até breve! Amém!